E aí galera, tudo bem com vocês pessoal? Mais um vídeo aqui no canal Nerds de Android E no vídeo de hoje a gente vai demonstrar como você tá encontrando aí o e-mail do seu Samsung A02S, beleza galera? Então, vamos lá! Bem simples galera, a primeira coisa a se fazer é você vir aqui em configurações, certo? Chegando em configurações, você vai descer, desce até o final, vai procurar a opção sobre o dispositivo, essa daqui Aí você vai dar um clique nela, certo? Espera, até aqui você vai dar um clique sobre o dispositivo, vai vir para essa opção aqui E aqui você vai encontrar, tá vendo essa aqui? 2,5, slot 1 e slot 2 do seu dispositivo, certo? E aqui que fica galera, 1,5, beleza? Então, esse era o vídeo de hoje, espero ter ajudado vocês Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal para dar aquela força e valeu, fui!